Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra mais uma tarde hoje aqui novamente tarde chuvosa aqui no nosso município município de Itoméaçu estado do Pará mais uma vez aqui mais uma tarde né trazendo sempre aquela boa informação a respeito da pitaia porque aqui o canal Salada Produtos da Terra respira pitaia e gente olha só já estamos chegando aí a 62 mil inscritos passando de 62 mil inscritos muito obrigado a você se inscreveu se inscreva nosso canal isso nos ajuda muito para você que está sempre por aqui né deixa aquele like isso também é muito legal isso nos motiva a mim motiva né assim que tá por aqui compartilhando ideias aqui com vocês e vamos aí para mais um quadro de perguntas e respostas de hoje respondendo a pergunta é hoje da dona Márcia Maria que sempre tá por aqui com a gente muito obrigado Ana Márcia pela pergunta e por estar sempre participando aqui do canal Salada Produtos da Terra gente pode tá aí para você que queira ser um patrocinador do nosso canal entre em contato comigo aí né de repente você pode ser aí um apoiador e um patrocinador aqui do canal Salada Produtos da Terra tá certo é bom vamos para ir para a nossa avenida e volto já já com vocês é bom gente então a pergunta da dona Márcia Maria é a seguinte Alberto após a limpeza após a colheita eu devo retirar os cladódeos mais velhos ou os mais novos então a pergunta da dona Márcia é após o final ou seja acabou a colheita vou fazer aquela poda seletiva aquela poda para recuperar o pomar e qual qual seria o critério retira os galhos mais velhos ou a brotação nova que vai surgir aqui é logo após é dona Márcia você pode ver que aqui nós temos um dá uma uma um pé de pitai onde basicamente nós temos aqui galhos velhos tá então o que que acontece essa brotação que fica aqui por baixo que já fica que não pega mais é sol essa brotação a gente retira a maioria delas então a gente vai retirar aqui em torno de 5 6 galhos ou mais dependendo dessa brotação que está por baixo que já não pega é mais tanto sol a gente retira a maioria mas essa brotação essa brotação que a brotação velha que ainda tá aqui em cima pegando sol a gente deixa a gente preserva porque ele produz mesmo que ele já produziu na safra anterior tá quanto vem a brotação nova a gente deixa ali em torno ali de 15 galhos novos né a gente seleciona os galhos mais bonitos aqueles galhos que a gente que a gente chama aqui que a gente batizou de galho fêmea que são aqueles galhos compridos aqueles galhos longos e retira aqueles galhos de ponta quadrada aqueles galhos que te batizou aqui de galho macho tá bom é que eu já até expliquei o que que acontece isso aí mas enfim a gente deixa aqueles galhos longos para formar ou para para ter uma renovação da copa tá mas não que no galho velho não produz produz desde que ele tome sol tá certo então a gente deixa aqui uns 15 galhos ali novos tá bom para produzir na safra seguinte tá agora vai retirar alguns cladóide vai retirar alguns galhos depois ou seja porque a pintar ela continua brotando então você deixa uma brotação aí com 15 a 20 galhos no máximo e depois que vir a nova brotação aí você retira porque senão ela vai ficar muito com muito galho e acaba depois prejudicando então você deixa aquela primeira brotação ela vai produzir tanto nos galhos novos como nos galhos velhos e lá pelo meio da safra lá pelo meio da safra se você for fazer alguma outra retirada de galho aí você deixa mais uns 5 mais uns 10 mais 10 brotações mas não deixa porque senão vai vir aquela montanha de galhos e acaba prejudicando aí a sua safra tá certo então a poda seletiva é feita o tempo todo então tem a poda drástica de desbaste que faz uma vez por ano em pomares mais velhos mas aquela poda seletiva é durante o período de safra você vai retirando aqueles galhos que estão feios aqueles galhos que estão velhos machucados e você então vai deixando ali deixa a primeira brotação logo no início da da safra você deixa a primeira brotação para já aquele cladóide ficar maduro preparando aí para a próxima safra mas você não deixa toda a brotação porque ela vai continuar brotando então você retira mesmo de brotos novos galhos depois você vai retirar alguns ou a maioria deles tá certo dona Maria então espero ter respondido aí né mais essa dúvida e eu tenho vários vídeos meus aí falando de poda é só procurar no canal né tem a poda de penteamento que a gente faz que é justamente quando a gente retira quando tem vários galhos um por cima do outro então retira para os galhos bem aerados né igual como está essa pitai aqui fica bem bonito então você retira alguns galhos mais velhos deixa renovar uns 15 ou 20 galhos novos e depois a outra brotação que vai continuar vindo você retira também se não vira aquele monte de galho e acaba prejudicando a sua safra depois tá certo dona Maria então é dona Márcia eu espero ter respondido então para agradecer a você aí que sempre está por aqui com a gente muito obrigado a todos vocês é lembrando que a dona Márcia é aí de São João é o São João é o rei de Minas Gerais e também aproveitar para mandar um abraço aí para os produtores de Minas Gerais é ali na Fazenda Tramontana da Canastra Fazenda Tramontana da Canastra fica na cidade de São Roque de Minas um abraço a todos vocês aí da Fazenda Tramontana né esse é o vídeo de hoje e vamos aí para o até o próximo vídeo aí